Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre A or N. Bom, se você já acompanha aqui o canal, você já deve conhecer o Sr. Cara de Vogal, como o vídeo é em inglês. Então, ele virou Mr. Vowel's Face, que é um rostinho que a gente faz com as vogais do alfabeto. A gente usa esse conceito aqui para poder falar sobre os vogais, sobre os artigos indefinidos. A, N. Bom, vamos pensar aqui numa palavra que comece com A. E em uma palavra, por fim, que comece com a letra U, como Umbrella. Nessas situações, a gente vai utilizar AN A gente vai falar AN APPLE AN EGG AN INSECT AN OCTOPUS AN UBRELAN Ok? Então, em todas essas situações, a gente usa AN AN UBRELAN AN OCTOPUS AN INSECT AN EGG AN APPLE Quando eu ensinava crianças, a gente falava que o N ficava no meio das vogais, justamente para que elas não brigassem. Ok? Porque se a gente colocasse o A aqui, sozinho, sem o N, ficariam duas vogais juntas e elas poderiam brigar. Então, aí, o N fica para apartar a briga, ok? Então, aqui, AN UBRELAN Um guarda-chuva AN OCTOPUS Um polvo AN INSECT Um inseto AN EGG Um ovo E AN APPLE Uma maçã Então, vocês veem que o N, ele pode ser tanto para um como para uma, ok? Não tem essa diferença de gênero, ok? Então, aqui, na grande maioria das vezes, nós vamos usar o AN mais uma palavra que comece com vogal, ok? Na maioria das vezes, nós vamos usar o A antes de uma palavra com consoante, antes de uma palavra que comece com consoante, ok? Então, aqui, se a gente for falar, por exemplo, uma bola, a gente vai falar A BALL A BALL Um telefone, a gente vai dizer A MOBILE Isso na maioria das vezes, porque não vai ser exatamente uma vogal, é sempre com som vocálico, ok? E a gente vai ver as exceções agora Então, aqui, nós temos A BALL Consoante, né? BALL Então, por isso, a gente vai usar o A aqui na frente A BALL E aqui, nós vamos utilizar o AN aqui na frente AN INSECT, ok? Porque a palavra começa com uma vogal Também vai se usar o AN quando tiver um som de vogal Então, vamos ver como isso funciona Por exemplo, no inglês, o som dessa letra é H, ok? E o H é uma consoante Então, por exemplo, como é que a gente usaria com HORSE? HORSE é cavalo, né? Começa com consoante Então, a gente vai usar a letra A aqui no início A HORSE A HORSE Ok? Porque nós começamos com uma consoante A HOUSE A HOUSE Você consegue ouvir aqui o som do H HOUSE 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 Agora, vamos ver essa palavra aqui, ó HOUR HOUR De HORA Nesse caso, a gente não pronuncia o H, ok? É um caso de uma exceção no inglês, né? Porque no inglês o H tem que ter som Mas nessa palavra aqui, HOUR O H não tem som Então, a gente só consegue ouvir o som do quê? Só conseguimos ouvir o som da vogal HONOR Vocês veem que também o H não está na transcrição fonética Então, por isso, a gente vai falar É uma honra conhecer você É uma honra conhecer você Então, baseada nessa ideia aqui A gente usaria em todos esses casos AN Na frente, né? Porque começamos com vogais Mas, na verdade Essas vogais aqui Elas não têm som de vogal Elas têm som de consoante E é por causa disso Que todas elas a gente vai colocar O A na frente A UNICORN A USED NAPKIN A ONE LEGED MAN Então, vamos ver aqui, ó UNION UNION Ok? Ela tem o mesmo som da letra Y I I I Eu tenho um vídeo no canal falando sobre o som das letras E aí, se vocês forem lá Vocês vão ver que a letra Y Ela tem o som I I I Então, UNION É o mesmo som da letra Y E a letra Y Ela é uma consoante Então, por isso a gente vai usar a letra A UNICORN É a mesma coisa I I I Tem o som de Y UNICORN Y consoante Então, a gente vai usar a letra A USED NAPKIN Né? Um guardanapo usado USED USED Nesse caso também, a gente vai ter esse som de Y Então, USED Com a letra A Porque tem o som de consoante Ok? Y é consoante E one-legged man Né? Um homem que só tem uma perna One-legged Se você viu o vídeo dos números A gente viu lá que one se escreve dessa forma Se representa fonaticamente dessa forma One One Que tem o som de W E o W Ele é uma consoante Então, por isso a gente vai usar A Na frente A na frente Então, a gente vai usar a letra A Vamos usar o artigo A Que pode ser um ou uma Na frente de consoantes Ou de vogais que tem som de consoante E nós vamos utilizar AN Que também significa ou um ou uma Na frente de vogais Ou som de vogais Ok? So, an insect Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje E até a próxima A union A unicorn Used Napkin A one-legged man An umbrella An octopus An insect An egg An apple Então aqui An umbrella Um guarda-chuva An octopus Um polvo An insect Um inseto An egg Um ovo E an apple Uma maçã Então vocês veem que O an Ele pode ser tanto para um Como para uma Ok? Não tem essa diferença De gênero Ok? E E aí